Seu objetivo, senhoras e senhores, a bancada do PSOL votará favoravelmente a essa medida provisória 791. E votaremos favoravelmente pela construção de um entendimento. O entendimento de que a gente tem que ter o fortalecimento no processo de fiscalização das mineradoras no nosso país e que os trabalhadores, e principalmente aqueles que são funcionários de carreira, precisam ter as suas ações valorizadas. Dialogo, como fez aqui o deputado Edmilson, sobre o caráter, a natureza de agências reguladoras. Nós temos uma crítica veemente ao que foi a representação dessas agências e o que é, se iniciando no período do governo de Fernando Henrique Cardoso. Boa parte das agências, elas se transformaram em espaços de captura, principalmente do setor privado que deveria ser fiscalizado. em detrimento de valorosos trabalhadores dessas mesmas agências, que têm uma visão crítica ao que aconteceu em muitas delas. Deixo claro aqui que a nossa crítica não é dirigida aos trabalhadores das agências, é dirigida a um modelo que foi colocado em prática e que muitas vezes fez com que o governo utilizasse a sua influência para indicar a direção dessas agências quem fiscalização, acompanhamento, regulação não fazia. Fazia exatamente o contrário. Fazia o jogo daquele que tinha que ser fiscalizado. Mas a gente tem aqui hoje também a convicção que os trabalhadores do DNPM, que os trabalhadores que têm um acúmulo na discussão da regulação e da fiscalização da mineração no nosso país não vão deixar que aconteça o mesmo com essa agência que está sendo agora criada. Então a gente faz aqui um diálogo com vocês, que é muito franco, no sentido de dividir responsabilidade, que não deixem acontecer aquilo que governos fizeram e que o setor privado fez em outras agências, que é deixar de fiscalizar e regular para ser um braço dos que deveriam ser fiscalizados. A bancada do pessoal, repito, votará favoravelmente essa medida provisória e especificamente em relação a esse item, a gente vai levantar, não vai obstruir.